FATOS E FRASES 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 Eduardo Batista que foi demitido do carro Mesmo com a fase ruim os palmeirenses de Irati e região estão organizando uma excursão para ver um jogo do Campeonato Brasileiro em São Paulo Será que eles conseguem juntar uma meia dúzia de torcedores para ir de Kombi ou vão de moto? Me responda aí Magu Agora vamos rolar a bola para escanteio e destacar uma notícia realmente importante para o nosso ouvinte. Na quarta-feira, foram realizadas duas audiências públicas para discutir a pavimentação da PR-364 entre os municípios de São Mateus do Sul e Irati. Será que dessa vez essa obra sai? Eu só acredito vendo! A pavimentação do trecho de 47,7 quilômetros está orçada em 140 milhões de reais e terá aporte financeiro do Banco Interamericano de Desenvolvimento, o BIP. Parece que as promessas de assaltar a estrada de Irati a São Mateus do Sul deixaram o Anderson deslumbrado. O Anderson disse que o Banco Interamericano de Desenvolvimento BIP se chama BIP. Pelo jeito ele sonhou que estava na boleia e apertou a buzina BIP, BIP. Tu BIP, tu BIP. A expectativa do secretário de Infraestrutura e Logística do Paraná, Pepe Richa, que legal, Pepe, legal, é que a licitação seja concluída até o final de 2017 e no mais tardar no início de 2018. Será? O município de Irati recebeu outra boa notícia nos últimos dias. O governador Beto Richa se comprometeu de repassar 3 milhões a fundo perdido, ou seja, sem contrapartida da Prefeitura de Irati, para construir um centro de eventos no CT Virilates. Entre as obras a serem realizadas no Parque do Rodeio, estão a cobertura da pista, de laço, a construção de novas casas para os CTGs, barracões, para exposições de gado e de produtos do comércio iratiense, conforme revela o prefeito Jorge Derbli. E eu vou ser o prefeito que vai trabalhar na geração de empregos. Este é o compromisso do Jorge Derbli com você, iratiense. Essa semana começou agitada em Irati. Em pleno domingo, véspera do feriadão, a Polícia Civil descobriu um esquema de entrega de drogas e objetos na delegacia da Irati. Foram apreendidos 500 gramas de maconha, duas serras, uma garrafa de vodka e um celular, que estavam em uma manta escondida em um baú da ambulância da Secretaria de Saúde. O veículo foi apreendido e periciado. Já o motorista da ambulância prestou depoimento e foi liberado. O caso da ambulância, como ficou conhecido, teve repercussão no noticiário de todo o Estado. Segundo o delegado Paulo César Eugênio Ribeiro, as investigações sobre o caso começaram há cerca de um mês, quando a Polícia Civil recebeu uma denúncia de que o transporte estava ocorrendo. Na madrugada de domingo, nós desconfiamos de um preso em que pediu para ir para um socorro duas vezes na mesma noite. Nós levamos ele na primeira vez e na segunda vez a gente desconfiou, porque ele tinha acabado de voltar para um socorro e queria retornar de novo. Acabamos abordando ele e ele acabou confessando, denunciando que estariam ocorrendo esses crimes, essas situações estariam entrando na carceragem. Então ele já pegou a ambulância provavelmente com a droga dentro, não foi ele que trouxe a droga para dentro da ambulância. Evidentemente que todos os fáceis vão ser apurados, na sua maior amplitude, para a gente conseguir chegar a uma autoria. Eu acredito também que não é uma situação muito difícil de elucidar e com absoluta certeza daqui a um tempo nós vamos ter uma resposta à população. Já o secretário de saúde Agostinho Basso destaca que uma sindicância foi aberta para averiguar o caso. Vamos chamar os quatro motoristas que fazem plantão na ambulância do pronto atendimento. É bom que você deixe claro que essa ambulância que aconteceu isso não é aquela ambulância de viagem, é a ambulância que presta serviço aqui na cidade, apenas no pronto atendimento municipal. E a gente vai chamar cada um deles, vamos conversar, vamos dar início ao inquérito a uma sindicância. E essa sindicância, depois de concluída, ela vai gerar ou não um processo administrativo. Então, gerando o processo administrativo, se tiver o envolvimento de funcionários, de colaboradores, será aberto um processo administrativo que pode culminar com a exoneração dessa pessoa. E para fecharmos o Fatos e Frases, destacamos que a força-tarefa da Operação Lava Jato sofreu nesta semana a mais dura derrota em três anos de investigações, com a decisão da segunda turma do Supremo Tribunal Federal de libertar José Dirceu, homem forte do governo Lula e considerado um dos principais mentores do Petrolão, o esquema de corrupção da Petrobras. Dirceu estava detido desde agosto de 2015. De lá para cá, foi condenado em dois processos da Lava Jato pelo juiz Sérgio Moro, mas os recursos protocolados por sua defesa, na segunda instância, o Tribunal Regional Federal da Quarta Região, que contestam as sentenças, ainda não foram apreciados. Na semana passada, a mesma segunda turma do STF já havia concedido liberdade ao pecuarista José Carlos Boulay e ao ex-tesoureiro do Partido Progressista OPP, José Cláudio Genu. Em ambos os casos, apesar do voto contrário do relator da Lava Jato, na corte, o ministro paranaense Edson Fachin. Será que a Operação Lava Jato vai terminar em pizza? Vamos aguardar e continuar atentos para cobrar punições aos políticos que transformaram o país num mar de corrupção e esqueceram do seu verdadeiro papel, que é defender os interesses da população e não legislar em causa própria. Um abraço, gente, até sexta-feira que vem!